Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao maior canal de significados dos sonhos do YouTube. Você teve um sonho essa noite com rato amarelo e está extremamente curioso para saber o que significa? Pois saiba que você está no lugar certo. Pois nesse rápido vídeo de hoje eu vou te revelar todos os principais significados de sonhar com rato amarelo e o que o seu sonho com isso possivelmente quer te dizer. Porém, antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recado está dado, vamos para os significados desse sonho. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber é que sonhar com rato amarelo, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, possui basicamente três significados principais e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho e também da realidade que você está passando em sua vida atual. Agora que você já está ciente dessa importante informação, vamos para a revelação desses significados. O primeiro desses três significados diz respeito à sua vida financeira e material. Sonhar com rato amarelo pode sugerir que existem preocupações ou questões relacionadas ao dinheiro em sua vida que precisam de sua atenção. O sonho, neste caso, pode ser um aviso para que você seja mais cuidadoso com seus gastos ou esteja alerta para possíveis desafios financeiros que possam surgir. Em outras palavras, o rato amarelo no sonho pode servir como um sinal para que você avalie e gerencie melhor sua situação financeira, evitando problemas futuros. Já o segundo significado para sonhos com rato amarelo está ligado a aspectos emocionais e sociais da sua vida. O rato amarelo no seu sonho também pode representar situações ou pessoas que estão prejudicando sua paz emocional. Neste caso, ele pode ser um alerta para lidar com relações que são prejudiciais ou resolver conflitos interpessoais que podem estar afetando seu bem-estar emocional. Em outras palavras, o rato amarelo pode ser um símbolo visual que chama a atenção para a necessidade de abordar e resolver questões emocionais e sociais que impactam negativamente sua vida. E para finalizar, o terceiro e último significado para sonhos com rato amarelo está relacionado à sua saúde e bem-estar. Quando você sonha com um rato amarelo, isso pode ser um sinal de que há preocupações em relação à sua saúde física ou mental. O sonho pode funcionar como um lembrete importante para que você esteja atento aos sinais que seu corpo e mente estão enviando, indicando a importância de cuidar de si mesmo. Em resumo, o rato amarelo no seu sonho pode ser uma forma simbólica de destacar a necessidade de dedicar tempo e esforço para manter sua saúde em bom estado. Estes foram os três significados principais para sonhos com rato amarelo. Vale lembrar que os significados de um sonho sempre variam de pessoa para pessoa. Por isso, é importante levar em consideração todos os detalhes do sonho e considerar como eles se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, te peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho. E se os significados que trouxemos nesse vídeo têm relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri